E aí, o Eric foi para o New York Pro, ficou em segundo, perdeu para o Matt, e uma questão curiosa foi que o Matt Grego, ele ganhou, ele perdeu para o Eric no final de semana passado em Pittsburgh. E uma semana depois? Exato, e eu fiz questão, cara, de fazer uma coisa aqui que eu acho interessante, colocar o Eric, fazer a comparação do Eric com ele mesmo, do Pittsburgh para o New York Pro, para a gente poder identificar alguma coisa, e depois também do Matt Grego, de um campeonato para outro, mas no primeiro momento aqui, a gente vai ver a comparação deles no New York Pro. Eu tive a impressão, cara, que o Matt entrou um pouco mais condicionado, o Eric... Olha o Eric. Não, o Eric estava incrível, cara, mas ele entrou assim em Pittsburgh, ele já estava assim. Já estava, o Eric está impressionante, cara, e cada vez posando melhor, olha só. Eu acho que isso tem mais a ver com a mesa de arbitragem. O que vocês acham? Então, cara, eu fiquei com a impressão que o Matt entrou mais condicionado no New York Pro. Olha só, os cortes das pernas. Vocês têm aí a imagem para colocar para a gente, vai ajudar bastante. Do Matt Grego, comparando ele de uma semana para outra, eu fiquei com a impressão que ele entrou mais condicionado, os cortes mais profundos. Parece que ele entrou um pouco mais cheio. É, ele entrou um pouco mais cheio, sabe? Parece que ele alinhou um pouco mais e preencheu. Um pouco mais. Talvez não é isso. Mas não sei, cara. Às vezes eu entendi o que você está falando, mas às vezes será que não é um... Não basta o atleta dar um sinal para o árbitro dizer assim, vai, me ajuda a te ajudar. Aham, aham. Tipo, ele entrou melhor. E isso é suficiente para ganhar do Eric? Aí fica aquela discussão toda. Mas o Eric já tinha vaga, será que eles não... Então, entendeu? É isso aí, tem isso também. Por que tirar a vaga de um atleta que pode competir, sendo que o Eric já tem a vaga? Será que eu estou viajando? Não, é isso mesmo. Ah, pode acontecer, né, Edu? Eu acho que é isso mesmo. Por isso que eu acho, assim, é bom para o Eric para caramba, ele botar a cara várias vezes, que ele tem condição de ir pegando tudo aí. Mas tem esse risco. Porque a arbitragem pode entender que estão perdendo competidores também, potencial para botar no palco do Olympia, e um cara que tem a vaga está tirando. Então, se for por pouco, ah, deixa passar. E sabe uma parada que é muito foda? Sabe, isso aqui é foda, né? Sabe uma parada que é muito foda, por exemplo, o Eric? Ele competindo no New York Pro, traz uma grande possibilidade dele estar dentro do Top 10. Por que? O New York Pro é o terceiro maior campeonato do mundo. Sim. Então, tipo assim, os árbitros já sabem, ó, tem o campeão do Arnold, tem o campeão do Olympia, o campeão do Arnold e o campeão do New York Pro. Esses caras estão no mesmo nível. Estão no mesmo mix. Estão no mesmo mix, entendeu? Então, a probabilidade dele ser chamado dentro de um Top 10 é grande, porque ele se expôs. Exato. E teve a coragem de ir lá e competir no terceiro maior campeonato do mundo. Exato. E foi bem. Além do Pittsburgh, né? Que o Pittsburgh é a casa dos caras lá. Sim. É engraçado, porque o Pittsburgh, apesar de ser um campeonato promovido pelo presidente da liga, o Jim Mannion, eu vejo que o New York Pro talvez traz um pouco mais dessa proximidade com o Steve pelo ser um campeonato em Nova York promovido pelo Steve, onde as pessoas vão atrás do Steve para colher o feedback. Então, assim, eu vendo aqui a comparação do Matt, cara, é que, assim, eu vendo no vídeo, ele realmente estava um pouco mais condicionado que o Pittsburgh, mas tem como voltar as imagens da comparação deles para Nova York? Os dois, o Eric e o Matt, em Nova York. Cara, mas realmente foi, assim... Foi uma decisão bem apertada e o Eric não quis nem saber, vai sábado de novo, quer aproveitar o máximo a preparação. É, vai com tudo. Olha aí, ó. Cara, eu sou suspeito em falar, porque o Eric... Eu gostei do Eric aí, cara, também. O Eric estava incrível, cara. Eu não sei se é o mesmo conjunto de arbitragem, eu não sei se muda. Para mim é essa jogada aí. Deixa o cara passar, porque ele vai também ser um bom brigador no Olímpia. Até porque não era uma distância absurda entre um atleta e outro, então... Mas olha isso, isso é discrepante, brother. Isso é discrepante, isso aí é... Fazer o quê? Principalmente o posterior de coxa do Eric é impressionante, cara. O glúteo dele estava muito fibrado também. As costas muito detalhadas. Eu achei até que o Eric fosse vencer, ele ficou o tempo todo dominante ali no confronto. Eu achei que ele pousou melhor ainda. Ele que foi bastante criticado no Olímpia do ano passado, porque ele ainda estava um pouco nervoso. Eu conversei pessoalmente com ele, ele disse que sentiu a pressão. E ele melhorou bastante as poses para esse ano, mas eu achei que o New York Pro trouxe mais confiança. Eu acho que uma das razões também que está fazendo ele pousar, ele quer ficar mais fluente, pousar com mais fluência, sabe? Com certeza competir num Pittsburgh, num New York Pro, que são campeonatos que trazem pressão, porque está na frente dos árbitros centrais do Olímpia. Eu acho que isso vai trazer mais tranquilidade para ele no palco do Olímpia. Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança, então a Integral Médica é a marca certa para você. No site dele está rolando uma promoção imperdível. Levando o pré-treino em 100%, você garante R$129,00 de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil, ao utilizar o nosso cupom clássico. O link está aqui na descrição. O link está aqui na descrição.